Nova festa na mansão, mais ou menos assim Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito xandão pra estourar Peguei o meu jatinho, fui Fernando de Noronha Busquei minha captiva, minha moto trouxe a ronda Vem andar de jet, esqui, marola de yate Só lindas e gostosas podem ficar à vontade O uísque é de burro, traz o meu Mustang Vou ter que dar um olé, na P em Miami Busquei minha princesa, minha cinderela Aonde eu a conheci, a vila na favela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é mídia Faz parte de uma TV que a GIF patrocina Pode vir curtir, festa na mansão Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Uísque com água de coco, muito xandão pra estourar Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Uísque com água de coco, muito xandão pra estourar É assim, tá ligado? Pode vir, planejei, que hoje virei empresário De uma firma que é forte, tá tudo dominado Pode vir, tranquilão, que é desse jeito eu vou cantar Essa é a nova festa na mansão, mas aqui em Guarujá Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito xandão pra estourar Peguei o meu jatinho, fui Fernando de Noronha Busquei minha captiva, minha moto trouxe a bonda Vem andar de jet, esqui, marola de arte Só lindas e gostosas podem ficar à vontade O whisky Red Bull traz o meu Mustang Vou ter que dar um olé no AP em Miami Busquei minha princesa, minha cinderela Aonde eu a conheci, a vila na favela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é mídia Faz parte de uma TV que a Grif patrocina Pode vir curtir, festa na mansão Vem ir na festa na mansão Aqui em Guarujá Whisky com água de coco Muito xandão pra estourar Vem ir na festa na mansão Aqui em Guarujá Whisky com água de coco Muito xandão Pra estourar É assim, tá ligado?